Olá a todos, hoje vou fazer aqui um review de esse espírito do robô Xiaomi Mi Robot Vacuum Mob 2S, compramos na PC Diga, teve um custo de 189 euros, estava em promoção, porque geralmente ele já não ia ao valor dos 200 euros nas lojas, e esta loja fez esta promoção e foi de aproveitar, já tinha ouvido falar deste espírito do robô, ele foi entregue assim, exatamente assim, não vinha em outra me loja, vinha na me loja original, só está aqui a morada na lateral, foi assim entregue. Eu vou aproveitar agora, mostrar aqui algumas características, ele tem uma potência de resolução de 2200 Pa, tem conectividade RBS, tem uma potência nominal de 14.4V, tem uma potência nominal de 33V, a bateria, fala-se aqui em 2000, 2600, o peso, a volta de 3.6Kg, vamos ver o que é que tem dentro da embalagem, mas aqui descrito, portanto há um aspirador, o manual, o compartimento de pó com contacto de água, ferramenta de limpeza, escova, tampa de escova, escova lateral, base de carregamento, adaptador de energia, suporte de mopa e o mopa paete. Vou cortar mais aqui a caixa, para servir, vai estar lá. Ele tem um sistema de navegação LDS, é com sensores, os tradicionais era de toque, este já é muito mais avançado. E aqui falo da conexão à aplicação para postar uma vez, que dá esta para mapear a casa, mas vamos proceder à abertura da caixa. E aí, vamos lá, vamos ver, temos que entrar. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tudo que trazia na caixa, espirador, manual, escova, amop, observatório, o carregador e a base de carregamento. Vamos desenrolar isto tudo e ver como é que é a máquina. Pronto, aqui já estamos tudo fora do saco. Vamos mostrar algumas coisas que serão para montar. Vejam sempre o manual de instruções, está lá toda a informação. Vou montar aqui, por exemplo, a escova. Vou só meter aqui a caixinha de água de filtro. Eu não vou meter ainda as águas, isto é só para mostrar. Aqui é para voar água. Postei aqui também toda a informação. E neste caso aqui de trás. E era supostamente vou aqui pela minha parte. Assim, encaixar. É super fácil de tirar. Encaixar. Este é só para quando toque uma função de uma opa. Este tem várias funções. Pronto, agora está montado. Falta só também ligar aqui à estação de carga. E depois agora programar. Para ver com a aplicação também. Agora vamos proceder aqui à instalação da aplicação. Para controlar aqui o exterior robô. Vamos aqui ao QR Code. Que vai diretamente para o site da aplicação. Agora que vai ser aqui o Myon. No Google Play. E vamos proceder à instalação. Vamos proceder aqui à instalação da instalação do caramento. Vamos ligar aqui à tomata. Aqui já tinha instalado a escova. A seguir, vamos colocar o exterior de trabalhar pela primeira vez. Temos de fazer este passo que estão aqui. o centro' do que. Vamos lá. Vire o sistema. Ok. Muito bem. Volto a encar sobre camada. Contração da instalação. Aí. O centro da instalação. Aqui na aplicação temos de adicionar o dispositivo a que ele está móvel. Não sei se isto é muito rápido ou não, mas vamos ver se conseguimos aqui adicionar o dispositivo. Como não conseguimos que ele detectasse, vamos fazer aqui outro passo, que foi adicionar o aspirador manualmente e vamos fazer aqui o que ele nos diz para fazer. Pronto, já temos a aplicação instalada, é só seguir aqui os passos que dizia depois de abrir. Pronto, vai aparecer assim, este será aqui o menu, já depois de estar aqui inserido, vai ser assim e nós vamos carregar aqui em cima, que é do aspirador que já está instalado. Pronto, ele vai abrir e vai fazer aqui o check-in. Pronto, o aparelho agora vai criar aqui o mapa da área, neste caso agora está aqui na sala, vai recriar aqui o mapa, a gente depois pode alterar, podemos meter aqui zonas para ele não ir, zonas proibidas, mas pronto, inicialmente vai fazer aqui o check-in do mapa e depois é que podemos fazer aqui alterações. O que podemos ver é o curso de nada, já tenho feito aqui o conhecimento aqui da sala e ele agora está aqui a fazer a primeira aspiração, eu ainda vou detectar aqui mais algumas coisas aqui para o mapa. E aí E aí E aí E aí O que é importante aqui, na primeira utilização, tirar o máximo dos objetos que possam introduzir no dia que o meu cozinhamento teve, porque se me tiver as brincadeiras, ele não vai passar simplesmente por baixo da mesa. O que é importante? Como podem ver, ele está fazendo uma passagem de uma ponta à outra e volta, e vai aumentando o espaço onde não passou. Vamos lá mais uma volta. Está a contornar a ver o pé da mesa. Tomemos juntinho. Acho que vai fazer bons calcos. Vamos lá. Por acaso, é surpreendente aqui o ruído, porque ele não faz quase ruído. Pronto, aqui na aplicação, podemos ver onde ele já passou. Foi essas zonas que estão marcadas a branco. Eu agora tenho sido da área da sala que está no corredor. É uma área que nós ainda não fazemos o mapeamento, por isso é que está noutra cor. As áreas que ele fez o mapeamento estão um azul claro, outro azul mais escuro. Pronto, isto foi o primeiro teste. Ao longo dos dias vamos aperfeiçoar aqui a coisa. Agora, aqui na nossa aplicação. Agora, já temos aqui todas as divisões da casa. O esperador já fez o reconhecimento de toda a casa. Temos aqui, eu devido isto por várias zonas. Temos algumas zonas aqui que podemos colocar proibidas. Por exemplo, se tivermos algum móvel ou alguma coisa que ele possa ficar interrompido. Por exemplo, aqui, neste caso aqui, esta mancha vermelha, era uma zona onde eu ficava preso. Porque tem um alto e eu ficava preso. Então, colocámos aqui esta situação que ele não vai para ali, portanto não vai ficar preso. Ele está aqui, como podem ver, esta é a mancha de onde ele está. Ele está com a carga total. Temos aqui algumas variantes que podemos escolher. Podemos ter o modo de limpeza normal. E podemos ter aqui o modo personalizável. Temos aqui várias opções. Temos aqui vários modos. Como podem ver, com a parte da MOPI e tudo. Temos aqui outros modos. Também se venciou. Sandar, Strong, Turbo. Sabendo que, para eu fazer toda a divisão da casa, é muito complicada em uma performance maior. Provavelmente ele vai ficar a meio. Mesmo a vez no normal, ele fica a meio. Depende muito de como esteja aqui a carga e o tamanho da casa em si. Aqui também é o nível de água. Pronto, está bom. Não tem lá nenhuma. Para colocarmos aqui o funcionamento, podemos escolher toda a casa. Podemos escolher algumas partes. Eu vou escolher só aqui uma parte, uma divisão. Para vocês verem como funciona. Também posso selecionar aqui várias. Para vocês terem noção. Por exemplo, posso selecionar esta. Ela vai aparecer assim. Posso selecionar aquela. Pronto, posso selecionar tudo o que a gente quiser. Por exemplo, se a gente escolher estas. Um, dois, três, quatro, cinco. Estas cinco. E carregamos. Ele vai só fazer estas. Mas pronto. Aqui por exemplo, vou deixar só uma. Só para vocês verem. Vou deixar só esta. Vou colocar aqui em funcionamento. Start clean. Vou escolher uma aspiração normal. E ele vai começar a trabalhar. Ele vai fazer aqui. Curto da área. Vai dizer a área que já aspirou. Vai dizer a duração. E o nível de bateria. Ele vai sair da base. E vai aspirar. O rumo 8. Como podem ver. Ele está a sair. E vai aspirar toda esta área. Ele vai fazer aqui. As passagens. Que eu decidi. Pronto. Eu vou fazer cobertura para a área. Que ele consegue aspirar. Está a ver alguns móveis que ele consegue passar por baixo. Estão aqui fora em ferro. Eu tenho aqui um desenho. Ele vai mover o passo por baixo. E depois vai terminar. E agora não vou mostrar como é que vai ficar. Mas isto é só para vocês que tem muito som. E depois automaticamente termina a aspiração. Como podem ver. Ele vai ir para aquela zona. Onde está proibido. E ele vai contornar aquela zona. Pronto. Não vai aspirar aquela zona. Vai passar aí ao lado. Como podem ver. E não vai. E não vai para ali. Vai aspirar toda a outra zona. Se quiserem que eu volte. Por alguma razão a base. É só carregar no dock. Que eu volte lá. Termina aqui a ação. E volta. Volta a base dela. Vamos aproveitar que esta zona. Está bastante suja. Deixei a propósito. Para verem aqui. Como é que funciona aqui. O robô expirador. Inclusive vamos colocar aqui a mopa. Colocar aqui a água. É preciso ter atenção. Que tem aqui umas indicações. Relativamente a água. Não pode ser com detergentes e assim. Tem que ser uma água limpa. Portanto eu vou colocar aqui. Água destilada. Eu acho que é melhor. Neste caso. Vou meter aqui. Uma pequena porção. Isto não pode levar muito. Pronto. Já colocamos aqui. Água destilada. Vamos montar isto no aspirador. Incluindo a mopa. E vamos colocar ela a funcionar. Para vim para esta área aqui. Que isto está bastante suja. Para vocês verem. Aqui o funcionamento do mesmo. Uma área muito suja. Ok. E também o funcionamento da mopa. O aspirador já começou aqui a esperar a cozinha. Agora está a fazer aqui. A outra zona. Ela vai fazer aqui os corredores. De um lado para o outro. Outro para o outro. E só depois é que vai vir. Estar ali o meio. E é só para vocês terem noção. Para verem. Eu vou contornar aqui. As coisas estão aqui na cozinha. As coisas estão aqui na cozinha. Agora. Bala-eu. Tá? Ou dito. Tá? Tinha. Tinha. Tá? O que é? Tinha. Amor temayão. Tinha. 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 Uma mulher e guона. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vou começar a apanhar aqui a zona que está bastante suja. Automaticamente passa logo a mopa. Já vou tentar mostrar melhor aí a parte da mopa. Vamos ver como está passando aqui a mopa. E o chão está úmido. Está úmido aqui. É uma coisa difícil. Vamos lá. 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 Neste momento eu vou voltar à base, depois ter concluído a tarefa. Agora aqui no robô o que é que vai acontecer? O robô não é só limpar, nós temos o limpar. O que é que é muito comum? Aqui acumular cabelos, aqui nas escovas, aqui pó. Por exemplo temos de ir ao reservatório de despejar. Mas aqui que tem estas espetilhas que é para abrir facilmente. Para poder tirar aqui a escova e a poder limpar. Esta está cheia de cabelos, é natural, pois cabelos, pó, tudo. Isto vai esperando, aspira tudo o que aparecer. Talvez pode ficar aqui de preso também. Há algum cabelo preso na escova e nesta também. Nas rodas. É típico isto acontecer. O ideal era não. Aqui acumular algum pó. Com o tempo também. Pronto, vamos limpar nisto com uma escova. E é isso que eu quero fazer. Tem que limpar rodas, tudo aqui à volta. Agora, nota importante também a limpeza aqui do depósito. Espelar o depósito. Temos de abrir esta tampa. E aqui temos a escova. Portanto para limpar as escovas. Podemos utilizar isto. Vamos tirar aqui o depósito. Parece que está cheio. Está cheio. Isto enche facilmente. Ou é muito pequeno. Portanto, vai encher facilmente. Eu tenho que tirar daqui no lago. Vamos abrir isto. Para abrir é aqui. Aqui no filtro. Vamos ver para isto também. Aqui o filtro com escova. Fornece. Agora, está bem cheio. Como podem ver isto acumulou facilmente. Se calhar dois, três usos fica cheio. Ou até menos. Depende também da sujidade da casa. Depende aqui nos outros. Mas não esquecer deste propósito. Pronto. Já está limpo. Já tirei aqui a sujidade. Pronto. Como podem ver os outros. Os outros. É pequeno. É facilmente. Às vezes não temos noção da sujidade que temos em casa. E isto vai encher facilmente. Porque isto está sempre a apanhar tudo que está no chão. Aqui o filtro também. Já passei aqui a escova. Tirei aqui porque era. Agora é só colocar novamente no sítio. Essa coisinha aqui. Vou colocar a chave. Cachado. Está tudo. Está pronto. Vou picar bastante carga. E depois voltar a colocar a funcionar. Quando sai. Obrigado.